Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejam dignas ao processo de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, encerrando o mês de maio, celebramos hoje a bonita festa da visitação de Nossa Senhora. Ao longo do ano, a igreja reserva vários momentos em sua liturgia para honrarmos Maria Santíssima. Aquela que foi escolhida por Deus, aquela que com muito amor e coragem rezou a Deus, sim, aconteça na minha vida, Senhor, a Tua Palavra. Por isso hoje, aqui no Santuário, na Casa de Maria, nós nos alegramos por poder celebrar Nossa Senhora e aprender as suas atitudes a termos também um coração disponível para Deus, um coração mais atento às necessidades de nossos irmãos e irmãs. O Evangelho que nós acabamos de ouvir nos coloca justamente na cena da festa mariana que hoje rezamos, a visita de Maria à sua prima Isabel. É o maior texto no Evangelho, não um texto que fala de Maria, mas um texto onde Maria fala. Neste Evangelho de Lucas, encontramos uma bonita passagem onde Maria fala. É interessante observar como São Lucas iniciou o Evangelho. Ele diz, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia. Quem ama tem pressa. Quem ama não fica acomodado. Quem ama não fica de braços cruzados. Quem verdadeiramente ama não passa pela vida fingindo não enxergar a dor das pessoas. Quem ama tem pressa. Porque o amor de Deus nos move. É o amor de Deus que nos leva ao encontro das pessoas, nas suas mais variadas necessidades, para que possamos oferecer amor e que o amor seja na vida de quem sofre esperança. Que o amor seja na vida das pessoas que estão sofrendo. Esperança. É por isso que Maria vai até a casa de Isabel. Para ser uma presença viva do amor de Deus. E o amor de Deus é que dá esperança para a vida das pessoas. O fato de Isabel e Zacarias viverem nas regiões montanhosas da Judéia, não quer dizer que a montanha da Judéia seja um lugar bonito para se viver. Diferentemente das nossas montanhas do sul de Minas, ou aqui na montanha da Serra da Mantiqueira, onde está Campos do Jordão, às vezes as pessoas vão nas montanhas para descansar, para passear, para curtir a paisagem. Mas não era por causa disso que Isabel e Zacarias viviam nas montanhas. Porque as montanhas da Judéia eram o único lugar que tinha sobrado para os pobres morarem. As montanhas da Judéia eram o único lugar que tinha sobrado para os pobres morarem. E é lá onde os pobres vivem, onde os pobres são esquecidos, onde os pobres não mais são enxergados. É para este lugar que Maria vai apressadamente para ajudar. Como mãe para socorrer, como amor de Deus para cuidar. Com certeza, o tempo que Maria ficou na casa de Isabel, ela não fez coisas extraordinárias. Ela deve ter preparado um pão, deve ter limpado a casa, deve ter buscado água no poço. Maria fez isso. Pequenos e simples gestos, mas revestidos de tão grande amor que fizeram muita diferença naquela casa. Sabemos que Isabel já era uma senhora em idade avançada, estava vivendo uma gravidez e uma gravidez de risco, já entrando nos últimos meses. Com certeza, o coração de Isabel andava muito angustiado, muito preocupado, até mesmo com medo. Mas bastou Maria entrar na casa de Isabel, como a serva do Senhor, que vá ao encontro das pessoas para servir. Bastou Maria entrar naquela casa, cumprimentar Isabel, que Isabel fica cheia do Espírito Santo e proclama que naquele momento a alegria pulou dentro dela. É isso que Maria faz. Onde Maria se faz presente como mãe, ela leva o seu filho. Maria tem a missão de levar Jesus para a vida das pessoas. E é Jesus que faz a alegria voltar no coração da gente quando momentos difíceis, quando dores, às vezes até mesmo tiraram nossa esperança, nossa paz e nossa fé. Maria se faz presente como mãe. Ela coloca na nossa vida Cristo e Cristo é a alegria do nosso coração. Por isso, João Batista, ainda no ventre de sua mãe, pulou de alegria, porque Maria levou Jesus para o encontro com Ele. esta é a grandeza da festa da visitação de Nossa Senhora. Maria que vai para ajudar. Maria que vai para levar Jesus e fazer com que o amor do Cristo toque o coração das pessoas, para que o medo seja superado pela certeza da esperança e a esperança é saber que Jesus está no meio de nós. Maria levou Jesus para dentro daquela casa. Maria levou Jesus para a vida de Isabel e de Zacarias e Maria hoje também continua levando Jesus para a nossa vida. Ela nos visita como mãe. Ela conhece as dificuldades que estão dentro da nossa casa. Ela sabe as dores que enfrentamos na vida e como mãe ela vem constantemente nos visitar para colocar de novo Jesus no nosso coração e para que nele nós encontremos alegria e recobremos a esperança. Outro gesto bonito de Maria quando chega na casa de Isabel é ela entoar o Magnífico. Por isso eu dizia no início esta é a maior passagem do Evangelho não passagem que fala de Maria mas passagem onde Maria fala. E Maria no Magnífico ela faz um bonito anúncio mas também uma denúncia. Maria também é um coração profético. Maria é um coração revestido da palavra de Deus que é capaz de enxergar aonde a vontade de Deus ainda não se faz presente principalmente nas injustiças que existem na desvalorização de muitas vidas muitas pessoas que por falta de amor são esquecidas muitas pessoas que no mundo ainda não são cuidadas Maria denuncia e ela nos ensina se verdadeiramente Cristo habita o nosso coração nós devemos nos colocar na defesa dos pequenos daqueles que estão morando nos únicos lugares que sobraram para eles morarem não porque querem estar lá porque o nosso amor não os acolheu nosso amor não os abrigou nosso amor não soube dividir o pão com eles por isso eles tem que morar debaixo da ponte por isso eles tem que morar nas periferias da nossa cidade por isso eles tem que procurar resto de comida nos latões de lixo das portas das nossas casas não porque eles querem porque falta amor e Maria denuncia a falta de amor que faz com que surjam injustiças maldades e sofrimentos na vida de tantos irmãos e irmãs nossos semelhantes mas que nós ainda não aprendemos a tratar com tanta semelhança no amor assim por isso no magnífico o canto de Maria ela denuncia aquilo que no mundo precisa ser mudado e ela anuncia aquilo que Deus na vida dos simples dos humildes quer realizar o magnífico é a forma bonita de Maria engrandecer a Deus ela diz a minha alma engrandece o Senhor eu dou a Deus a honra e o amor e eu reconheço que Deus olhou para mim uma humilde serva unicamente por amor quando Maria diz que Deus olhou para a humildade de sua serva está dizendo que através de Nossa Senhora Deus enxergou todos os humildes da terra ao olhar para Maria a humilde serva de Nazaré Deus enxergou todos os humildes da terra não os prepotentes não os poderosos não os gananciosos não aqueles que vivem em função do amor ao poder mas ao olhar para Maria a humilde serva de Nazaré Deus enxergou todos aqueles que querem na vida ter o poder de amar porque o poder de amar que nos faz ter pressa em ajudar o poder de amar que nos faz socorrer os que na vida estão passando por tantas necessidades é o poder de amar que nos faz enxergar o coração das pessoas como Maria enxerga o nosso coração ela sabe o que nos machuca ela sabe de tantos vinhos que nos faltam para que a festa da vida continue e ela vem nos visitar como mãe ela vem nos socorrer e junto a Jesus por nós ela sempre estará a interceder então neste dia vamos fazer do canto de Maria o nosso canto também se Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso a oração dos seus discípulos Maria também coloca em nossos lábios o Magnífico Deus fez em nossa vida maravilhas santo é o seu nome mas precisamos como Maria também ter pressa em nos colocar ao lado daqueles que o mundo jogou fora mas o amor do Cristo presente em nosso coração Cristo presente em nossa vida como esteve na vida de Maria deve nos levar a ir ao encontro dessas pessoas para ajudá-las para socorrê-las e para amá-las e neste dia bonito da festa da apresentação da visitação de Nossa Senhora nós recordamos os 88 anos que a mãe aparecida foi proclamada rainha e padroeira do Brasil sabemos que a imagem foi encontrada há mais de 300 anos no coração dos brasileiros ela sempre foi rainha na casa dos brasileiros ela sempre foi padroeira mas não havia ainda um título oficial tanto a partir da igreja como do governo para que Nossa Senhora fosse reconhecida padroeira da nossa pátria nós sabemos que em 1904 o Papa Pio X permitiu que fosse colocada na imagem de Nossa Senhora Aparecida a coroa que a Princesa Isabel ofereceu a Nossa Senhora quando nesta basílica ela esteve visitando a mãe aparecida em 1904 Nossa Senhora recebeu esta coroa mas somente no dia 16 de julho de 1930 o Papa Pio XI publicou um decreto fazendo com que Nossa Senhora Aparecida fosse oficialmente rainha e padroeira do Brasil porque até aquele momento padroeiro do Brasil era São Pedro de Alcântara que o Imperador Dom Pedro I havia decretado mas em 1930 no dia 16 de julho o Papa Pio XI proclamou Maria rainha e padroeira do Brasil mas a cerimônia solene para marcar esta data aconteceu no dia 31 de maio de 1931 na cidade do Rio de Janeiro que na época era a capital da república e lá onde mais de um milhão de fiéis Maria foi proclamada rainha e padroeira do povo brasileiro a mãe que na imagem aparecida das águas também veio nos visitar entrou na casa dos negros nas senzalas na casa dos pescadores na casa dos pobres como mãe aparecida ela veio para visitar e estar em sua casa também e termino rezando a bonita oração que foi feita diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida lá no Rio de Janeiro a imagem original ela foi de trem aqui de Aparecida até o Rio de Janeiro para esta cerimônia e lá o Cardeal Leme na época o Cardeal do Rio de Janeiro proclamou esta bonita oração que eu quero que você acolha em seu coração olhe para a imagem da mãe Aparecida Senhora Aparecida o Brasil é vosso Rainha do Brasil abençoai a nossa gente paz ao nosso povo salvação para a nossa pátria Senhora Aparecida o Brasil vos ama o Brasil em vós confia Senhora Aparecida o Brasil vos acrama salve Rainha uma grande salva de palmas a Rainha e Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Aplausos